Eu sou o Guilherme, me formei no curso de RH 2015-02. Tenho duas dicas importantes para vocês que vão prestar esse ENAD. A primeira dica seria ter atenção, ler todas as questões, principalmente as questões do ENAD, elas são questões longas, então a gente tem que ter atenção e ler todo o texto detalhadamente, marcar as principais palavras do texto, as palavras-chave, e prestar atenção também nas respostas. Algumas das respostas têm texto longo também, então cuidado com a pergunta e com as opções e alternativas que normalmente são longas e que são cansativas. A prova é cansativa, então a gente precisa ter atenção em todos esses detalhes. E outra dica seria ter uma preparação desde o dia anterior para a prova do ENAD, ter uma atenção de não dormir tarde, não fazer atividades que sejam muito desgastantes a ponto de atrapalhar o desempenho na hora da prova. Seria isso.